Estranho o seu cheiro na cama O mesmo que deixa quando entra e sai Onde ficarão os beijos e todos os planos Não sei o que eu vou fazer Me encontro perdido falando sozinho aqui Perdi a única pessoa que mesmo assim gostava de mim Minha liberdade não quero Nem a vida de solteiro O que eu quero mesmo é que você me entenda Que eu te fiz mal e no amor eu falhei Vou tentar consertar e eu te prometo, bebê Varsame Se tu não me amas não antes E nada me parece interessante Sei que tua força não faz ante Não devia mais, eu tenho outra, bebê Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Sei que tua força não faz ante Não devia mais, eu tenho outra, bebê Ele é o seu cheiro na cama O mesmo que deixa quando entra e sai Onde ficarão os beijos e todos os planos Não sei o que eu vou fazer Me encontro perdido falando sozinho aqui Perdi a única pessoa que mesmo assim gostava de mim Minha liberdade não quero Nem a vida de solteiro O que eu quero mesmo é que você me entenda Que eu te fiz mal e no amor eu falhei Vou tentar consertar e eu te prometo, bebê Varsame Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Sei que tua força não faz ante Não devia mais, eu tenho outra, bebê Olha que se tu não me amas E nada me parece interessante Sei que tua força não faz ante Não devia mais, eu tenho outra, bebê Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Sei que tua força não faz ante Não devia mais, eu tenho outra, bebê Pra tocar nos baredão Tchau